E aí pessoal, tudo bom? Depois de muito tempo aqui, muito trabalho e cálculos, finalmente terminei aí a cabela do cálculo para o IVA. Para quem não lembra, o IVA aqui é o indicador de qualidade de proteção da vida aquática. Esse índice, para quem tiver alguma dúvida, é só entrar aqui no portal da Ana, nesse link aqui, que aí tem um, falo um pouquinho sobre, um bem breve, também tem um artigo que eu escrevi que está no LinkedIn, que eu vou deixar o link aí para vocês também. E o legal do IVA é que ele é baseado em cima de outros dois índices, que eu fiz eles aqui também. Primeiramente, para a gente calcular o IVA, a gente precisa ter o IET, o Índice de Estado Trófico. É baseado aqui, o que a gente está utilizando, a metodologia Lamparelli 2004, e é tudo baseado naquele documento APNC-D da CTS, que fala sobre vários índices de água, tá? Então, para a gente começar o cálculo do IVA, a gente tem que calcular primeiro o IET, Estado Trófico, baseado em cima de dois índices. Índice de Estado Trófico de Clorofila, para rios e reservatórios, e fósforo, para rios e reservatórios, tá? Pessoal, esses resultados aqui que eu coloco, eles são aleatórios, tá? Então, não representam nenhuma amostra, nem nada, é só resultados a fim de obter um cálculo, tá? Não representam nenhum resultado obtido de nenhuma fonte, tá bom? Então, o que eu sempre deixo destacado aqui, vou preencher essa aluzinha amarela, por quê? Porque é para você preencher. Aqui no caso, o resultado de clorofila e fósforo, você pega através de um relatório que você tiver, preenche eles aqui, e depende do que você estiver trabalhando, você vai utilizar esse valor de Estado Trófico, tá? Vamos guardar isso aqui, depois eu volto para cá. Outro índice, IPNCA. O índice de parâmetros mínimos para preservação da vida aquática. Então, o que esse índice ele leva em consideração? Ele leva em consideração duas variáveis, e essas variáveis elas são divididas em alguns parâmetros, tá? Vou até destaque aquelas coloridas aqui, tem uma legenda aqui embaixo. Variáveis essenciais, que é considerado oxigênio dissolvido, pH e ecotox, e, no caso aqui, a ecotox aguda, tá gente? Não destaquei... perdão. No caso aqui, a ecotox é tanto aguda quanto acrônica, tá? Então, eu não destaquei aqui o item dela, só com ecotoxidade. Porque aí você tem que analisar os dois índices, efeito agudo e efeito crônico. Se você for basear em norma cetésimo, você vai fazer aí trabalho com Daphne, tá? Normalmente, então, é para agudo, Daphne acímilis ou Magna, e Cera Daphne silvestre, se eu não me engano, e Cera Daphne, para efeito crônico, agora não lembro qual é a espécie, mas é baseado em cima das ABNTs. Então, não tem erro, tá? Não tem risco se você contratar um laboratório para essas análises usando Daphne, Cera Daphne, se o laboratório for acreditado, lógico, e seguir a ABNT, não vai ter risco de você estar utilizando um organismo fora de legislação, tá bom? E as substâncias tóxicas, o que são combinados, então, aqui? Aqui nós temos o cardimio, cromo, cobre, muito importante aqui você prestar atenção que é dissolvido, tá? Não é o cobre total, então é o cobre dissolvido, chumbo, mercúrio, níquel, surfactantes, também conhecidos como substâncias que reagem com azidimitileno e o zinco, tá? Peço desculpa pela voz, pessoal, mas é que eu estou com gripe, então eu não estou com a voz muito legal. Então, vamos lá. Baseado nesses resultados aqui, você preenche aqui, e baseado em cada ins inferior e superior é dado um resultado de ponderação. Então, cada tabelinha aqui, você não vai precisar preencher nada nessas tabelas, com base no resultado que você colocar aqui, ela vai te dar uma ponderação, tá? E em cima dessa ponderação IPMSA, você faz um outro cálculo em cima das ponderações. Como que é feito esse cálculo, pessoal? Como que é feito o cálculo do IPMSA? As ponderações do VE pelo ST, das variáveis essenciais, com as substâncias tóxicas, vezes a substância tóxica. Então, como que funciona? No VE, você vai pegar o resultado da maior ponderação do grupo. Então, o que seria a maior ponderação? Vamos aqui, que na ponderação, essas três estão como um. Então, o maior valor aqui é um. Se eu tivesse dois, eu teria dois. Se eu tivesse um com três, eu utilizaria o valor três para entrar no cálculo, tá ok? Então, o valor da maior ponderação no grupo das essenciais, e depois o médio das três maiores ponderações. Aqui o valor do médio das três maiores ponderações. Se a gente olhar aqui nas substâncias tóxicas, essas três maiores ponderações da maior para menor, 3, 2 e 2. Eu já fiz um cálculo aqui, já tem uma função estabelecida aqui, que é colocada a média. Pode olhar aqui em cima, que é colocada a média da maior, primeira, segunda e terceira. Você pode ter calculado na mão aí, 3 mais 2 mais 2, dividido por 3 vai dar 2.33. Eu deixei aqui para você verificar esse cálculo, para ver que não... Feito isso, então, nós vamos calcular o IVA, o índice de viabilidade aí, o índice de proteção da vida aquática. Certo? Pessoal, o IPM-SA, ele vem automático, tá? Porém, o IET, aqui a gente vai ter que preencher na mão. Como que a gente vai preencher na mão? Exemplo. Vamos supor que eu estivesse trabalhando com o Rio aqui, então. Então, o resultado do índice de estado trófico deu 51,99. O que que eu faço? Eu verifico aqui, nessa minha tabela das faixas. Então, o IET, entre 47 e 52, a ponderação é 1. O nosso resultado é 51,99, então, ele está dentro da ponderação da faixa de oligotrófico. 47 a 52, sempre os números inteiros aqui. E a ponderação, então, é 1. Aqui no cálculo de IVA, eu preencho com o resultado do meu IVA, calculando automaticamente, que é o IPM-SA vezes 1,2, mais o índice de estado trófico. Portanto, o nosso resultado aqui nesse cálculo, nesse exemplo que eu estou utilizando aqui para mostrar para vocês como usar a tabela, é de 3,8. E aqui no IVA, nós temos as classificações de ótima, boa, regular, ruim ou péssima. E o nosso resultado aqui, 3,8, ele fica dentro da faixa de ponderação como regular. Ok? Então, gente, eu vou disponibilizar aí para vocês essas tabelas, tá? Vou deixá-las disponibilizadas, além que essa é a tabela geral do IVA, além que eu tenho também separado a tabela do cálculo do IET, caso você queira trabalhar só com o estado trófico, ou se você quiser fazer apenas aqui o IPM-SA, IPM-SA, se você quiser fazer o IPM-SA, eu também tenho essa tabela separada, tá ok? Eu vou deixá-la aqui disponibilizada no link da descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Obrigado, um abraço. Tchau, pessoal.